O nosso comentário de hoje é que eu estive no Dia das Mães, ontem, na cidade de Triunfo. Eu presenciei um fato que é vergonhoso, para mim não existe, sabe? Uma cidade pequena, eu acredito que uma cidade como aquela, venha de verbo aí no mínimo de 5 milhões por mês, existe sim infraestrutura na cidade e no Dia das Mães, que é um dia que relembra o momento que a gente tem o nosso ente querido, seja eu visitar um filho, seja eu visitar uma avó, seja eu visitar uma mãe, uma tia, um primo, ou qualquer parente. E a gente se deparar com o cemitério cheio de mato, mal dá para ver as tumbas, mal dá para ver, sabe? O nome, para saber, não está o ente querido. Eu acredito que o prefeito Expedito possa ir daqui a pouquinho para as rádios, a qual lhe dão cobertura como imprensa, mas que leve, prefeito, uma resposta à população sincera. Não adianta, porque o que a gente mostrou é vídeo. Ali não tem edição que o senhor consiga dizer que é miteira, que é oposição, que é tempo político, que está sendo perseguido. Eu acredito que a própria população deve mudar o pensamento para esse tipo de política. A população precisa entender que não existe paixão, não. Quando a pessoa está no poder, ele está te dando emprego, está te dando isso, te dando aquilo, quando ele perder, ele nem te conhece mais. E ele só tem o poder até onde você, eleitor, der o espaço. Porque não adianta pintar o meu fio, fazer uma bela, pintar uma bela de uma praça, e o social, que isso é questão de social, ficar para trás. A gente precisa saber se a merenda escolar está ok, se os médicos estão atendendo bem. A gente precisa saber se aquela pessoa lá da ponta do social está sendo bem atendida, porque o que eu vi é vergonhoso na cidade de Triunfo. A equipe fiscalizando começou por Triunfo. É um quadro que a TV Sertão e o Portal Sertão faz todo ano na região de Cajazeiras. Amanhã vamos estar na cidade de Uiraúna. A prefeita Leninha Romão tem mostrado uma boa mídia nas suas redes sociais, mostrado uma boa mídia através dos veículos que tem contrato com ela. Mas a gente precisa mostrar a realidade. O social está chegando, prefeita, lá na ponta? Amanhã a gente vai mostrar isso. Nós temos algumas denúncias, que lógico que eu não vou dizer, porque senão amanhã vai ser tampado o sol com a peneira e a gente não consegue mostrar a realidade dos fatos. Está chegando lá na ponta, prefeita? Lá na ponta mesmo? O social está ok? A saúde está ok? A infraestrutura está chegando lá na ponta? É isso que iremos visitar amanhã na cidade de Uiraúna. A gente viu aí a prefeita renunciando o meio de seu salário, mas os carros locados não foram renunciados, mas as festas não deixaram de acontecer. E eu fiquei sem entender o porquê da renúncia do salário. A gente vai mostrar alguns pontos que a população nos convocou. Então, o Gleisson de Sousa para o Pitada de Opinião e iremos chegar a outras cidades também aqui do Sertão e Alto Sertão.